Música No desporto e no âmbito do programa Domingo Ativo, no próximo dia 7 é a vez do Alvojo ser o ponto de partida de mais uma ação dar ao medalha. Dois dias antes, esta mesma freguesia é palco de uma nova etapa do torneio sueca. No próximo fim de semana, o Centro Cultural de Ancião exibe o filme Parceiros no Crime, uma história que envolve um lendário ladrão, uma joia valiosa e muitas peripécias à mistura. Algumas pessoas foram nascidas para composar a música, outros para dividir o átomo. Eu nascido para roubar. A história de Parceiros no Crime começa quando Jack, interpretado por António Bandeiras, executava um roubo de joias e reencontra Ripley, a que dá corpo Morgan Freeman, um lendário ladrão, que se preparava para o mesmo assalto. O que é a história da vida, Michael? O outro, me desculpe, me desculpe, pode ser o melhor que nunca viveu. Você é um garoto ruim. Você acha que eu ia caminhar com uma arma de rodada? Não sei. Você poderia ter testado. O que você quer? Não posso trazer a minha filha de Deus para um presente de bairro? Você com ele? Sim. É uma pena que não mantenha uma empresa mais alta. Apesar de alguma hesitação inicial, o objetivo é que ambos sejam os autores do roubo de dois ovos imperiais Faber-G, peças de enorme valor, fabricadas para os antigos quesados da Rússia. Chegues worth 20 milhões de dólares, cada vez. Ripley and his new partner plan to take down Romanos. Ah, come on! Like, that could ever happen. Did I say it was gonna be easy? No, but you didn't say it would be impossible. Not even Ripley could take down a place like that. Wanna bet? Sometimes you just need to feel the rash. A juice. You know what I mean. FBI, KGB, Mafia Rússia e também Amor e Traição à Mistura. São os ingredientes de parceiros no crime, já em exibição. The Code A terminar este jornal, damos de conta das previsões sobre o estado do tempo para este fim de semana na região de Leiria. No sábado, quando cobrir o desceão muito nublado e vento fraco, quanto a domingo, deverá registrar-se chuva e vento moderados. Em ambos os dias, as temperaturas deverão rondar entre os 9 e os 15 graus centígrados. Por hoje é tudo. Voltamos a ver-nos para a semana com mais notícias sobre o Conselho de Ancião. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho